Senhoras e senhores, começando aqui mais um Se a Bíblia Força Escrita com participação dos meus irmãos e façam muito barulho para Daniel Lopes e Nelson Nouros! O tema de hoje é o primeiro, serão dois hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O primeiro tema é Se a Bíblia Força Escrita Pela Mãe Crente. Ou a gente arrasa ou a gente apanha. Começa sempre pelo meu lado direito, começa o Wilson Nannans. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite! Prazer. Muito obrigado, meu amigo, pelo convite. Posso começar? Pode. Bem, se a Bíblia Força Escrita Pela Mãe Crente, o mandamento seria Não mentirás, pois revelarei tudo em sonho para a minha serva, tua mãe. Não dá para mentir para a Mãe Crente. Não dá, não dá. Se a Bíblia Força Escrita Pela Mãe Crente, o versículo ia estar escrito o que seria Ir de por todo mundo, seria Não vai não, porque você não é todo mundo. Se a Bíblia fosse escrita por uma mãe crente, o cajado de Moisés ia ser um cabo de vassoura vermelho. Se a Bíblia Força Escrita Pela Mãe Crente, o versículo seria Honra teu pai e tua mãe. Mas se a gente se separar, honra somente tua mãe, que teu pai. Não vale nada. Eu não desculpa, eu. Se a Bíblia Força Escrita Pela Mãe Crente, em vez de estar escrito pedir e dar-se-vos-á, ia estar escrito pedir que na volta eu compro. Essa é clássica. E ela nunca voltou. Jesus vai voltar. E ela não voltou. Se a Bíblia fosse escrita pela Mãe Crente, ao invés de ser as dez pragas do Egito, ia ser os dez tipos de costas diferentes. Ia nem chegar a dez. Na terceira, o faró já liberava já. Deixa o povo ir, né? Cadê ou não? Se a Bíblia Força Escrita Pela Mãe Crente, quando descessem o paralítico pelo telhado, Jesus ia dizer, teus pecados estão perdoados. Porque descesse pelo telhado. que se tu pisasse no chão, que manhã acabou de passar a porta. Não ia ficar paralítico dentro da ovo. Não ia ficar logo sem as pernas. Se a Bíblia Força Escrita Pela Mãe Crente, o Salmo 40, que está escrito, esperei com paciência no Senhor, já está escrito, Senhor, me dá paciência. que se o Senhor me der força, eu mato essa criança. Se a Bíblia fosse escrita pela Mãe Crente, na hora de falar assim, Lázaro, venha para fora, ia ser, eu vou contar até três. Muito bom, cara. Que isso? Se a Bíblia fosse escrita pela Mãe Crente, o versículo seria, o que ligares na terra, será ligado no céu. E quando eu te ligar, tu me atende. Se não deixe ligado, vai ser tu. Muito bom, valeu, pô. Se a Bíblia for escrita pela Mãe Crente, não ia ser Davi tacando uma pedra. Ia ser ela tacando a Havaiana, pegando a cabeça de Golias, pegando a cabeça de Golias e falar, repete o que? O que? Se a Bíblia fosse escrita pela Mãe Crente, na multiplicação de pães e peixes, não ia sobrar nada. Porque ela ia falar para a multidão, vai ter que comer tudinho. Se não é de espírito. Vai! Se a Bíblia fosse escrita pela Mãe Crente, quando Maria encontrasse Jesus na crucificação, ela ia dizer, eu te disse que esse júteis não era fosse cheio. Esse menino ia tacar no asco. Olha lá, ó. Cheio de pírcios. Cheio de pírcios. Usa maconha, com certeza. Se a Bíblia fosse escrita pela Mãe Crente, quando o anjo falasse para Maria, por que procura entre os mortes? Ele não está aqui. Ela ia virar e ia falar, eu vou ali procurar. Essa é a Bíblia. Essa é a Bíblia. Essa é a Bíblia. Apagar a Bíblia, acha rapidinho. Vai fechar tudo? Acabou a tua? Minha. Acabou? Então, vamos para o segundo tema. O segundo tema é se a Bíblia for escrita por um carioca. Meu lugar de fala. Meu lugar de fala. Eu tenho tudo a ver com esse tema. É impressionante. Se a Bíblia fosse escrita pelos cariocas, Jesus, ao invés de anunciar as boas novas, ia anunciar as boças novas do Evangelho. Se a Bíblia for escrita por um carioca, quando Jesus estivesse entrando no Jumetim em Jerusalém, o mulher que ia virar para ele, é, irmão, baixa o vidro e liga o alerta. Aí eu não vou lá. Se a Bíblia fosse escrita por um carioca, a cova dos leões seria em São Gonçalo e o Daniel teria que orar seis vezes ao dia. Se a Bíblia fosse escrita pelos cariocas, na passagem da genealogia, antes dos patriarcas morrerem, eles iam envelhecer, morar em Copacabana, para depois viver com Deus. Copacabana já tem velho. Olha o tanto de velho que vem aí. Ah, é, a gente está em Copacabana, né? Eu estou achando que você não vai voltar para casa. Mas eu venho te matar. Me pega! Se a Bíblia for escrita por um carioca, no final dos dez mandamentos, ia estar escrito assim, abraça o papo, pô papo não te abraçar. Só entendeu quem já foi na comoridade. O Zona Sul está tudo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se a Bíblia for escrita por um carioca, Sadrach, Sadrach, Mesaque, Abednego, não é a TV da Furnalha, porque eles são de Bangu. Real. Tranquilo. Inclusive, estão construindo um monte de presbiteriana lá, para dar uma gelada. falando em Bangu, falando em Bangu, Paulo e Silas iam ficar presos em Bangu. Eles iam ser libertos da prisão, mas iam andar com o tornozeleiro eletrônico. Tornozeleiro não, o roteador Wi-Fi. Se a Bíblia for escrita por um carioca, os confins da terra, ia ser um pouquinho depois de Japeri. Só aplaudiu quem foi, Japeri. Se a Bíblia fosse escrita por um carioca, ia estar escrita assim, larga é a porta que leva à perdição, mas a do céu é estreita igual o aniversário Guanabara. No limite ali. Vagazinho. Se a Bíblia fosse escrita pelo carioca, quem ia vir roubar, matar e destruir não era o diabo, era o arrastão na linha vermelha. Se a Bíblia fosse escrita pelo carioca, quando Jesus estivesse de jejum... Nossa, eu tenho dicção? Eu tenho que fazer jejum para melhorar a dicção, cara. Se a Bíblia fosse escrita pelo carioca, quando Jesus estivesse de jejum no deserto, ia ter um ambulante... Olha a água, olha a água, três por dez, três por dez. Parceiro da minha mão, uma barata aqui, uma barata aqui, uma barata aqui. Se a Bíblia fosse escrita pelo carioca, a besta que subiu do mar ia sair lá do piscinão de ramos. se a Bíblia fosse escrita pelo carioca, Jesus, nascido em Belém, ia ser conhecido como Paraíba. Ele tem lugar de fala. Eu sei como é, eu sei. Ele tem lugar de fala. Não, nem era para vocês aplaudirem essa, nem era. Ele só pegou o nome para o processo agora. Se a Bíblia fosse escrita pelo carioca, a terra prometida ia ser um terreno na Barra da Tijuca. Se a Bíblia fosse escrita pelo carioca, os quatro cavaleiros do apocalipse iam ser o trem, o metrô, o ônibus e o BRT. Não tenha dúvida. Se a Bíblia fosse escrita pelo carioca, os três reis margos, seguindo a rota da Estrela de Belém, ia cair uma comunidade facção criminosa, não ia escambar. Escambia, ele ia ficar preso na barricada. E agora, para encerrar, sabia que foi escrita pelo carioca? O lugar que ia ter uma grande multidão de enfermos, mancos e rescados, não ia ser o tanque de Bethesda, ia ser na UPA. Essa não é nem piada, é só. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de vocês, foram incríveis. Muito obrigado, e eu faço um barulho para Daniel Lopes. E eu sou de mulher! Alegi! 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 Obrigado.